O Thaís, querida, e a Alex Ferreira, bom, o Jaraqui é uma paixão de todos, né, todos amazonenses, e ouvindo vocês falando sobre o hashtag, o hashtag passo a passo Manaus, e eu penso assim, olha, o chefe Procópio vai participar, se Deus quiser, vamos trabalhar na licitações que for preciso, mas colocar um pirarucu defumado no coco lá, a 15 reais para o pessoal poder experimentar, essa é a ideia, né, Thaís? Porque a gente quer fazer uma comida popular também, né, o chefe fazer uma comida mais presente, presente ao povo. Tá dando muito retorno aqui, Thaís e Alex, mas eu vou continuar falando. A gente escuta o senhor perfeitamente, chefe. Tá bom, querida, olha só, essa receita hoje é muito simples, O Jaraqui, o Jaraqui frito, vamos naquela receitinha básica, que eu sempre falo, 50% de fubá, 50% de farinha de trigo sem fermento. Empanou ali o peixe, fritou o Jaraqui, vamos agora para o molho. Você frita o Jaraqui, reserva, e aí você coloca numa frigideira uma colher de azeite, o camarão, a detalhe, esse camarão do Jaraqui, é o camarão do Rio Negro. Uma pergunta, Thaís e Alex, você sabe diferenciar o camarão do Rio para o camarão do mar? Não, eu não sei fazer essa diferenciação, não, chefe. Um é mais laranjinho, um é mais marronzinho? Eu fico com o rio, Thaís, que eu gosto que você fala. É, tem esse detalhe, mas é a cabeça do camarão, para você não enganar você, Thaís. Quando você for comprar o camarão do Rio, a cabeça dele é bem maior do que o camarão do... Uma vez eu estava sob no espaço aqui, eu sou ouvinte, eu sou ouvinte da Band News, difusora, e da difusora também, né? Então, o nosso amigo, irmão, garotinho, disse que adora chupar cana, é, perdão, manga, manga que dão em locais... Cemitério. Isso me trouxe uma recordação que você nem me lembra, porque lá em Petrópolis eu pescava o camarão do Rio, na beira do cemitério, era o melhor camarão que tinha, Thaís. Maravilhoso. Vamos lá. Então, colocou, colocou aquele, aquele, aquela colherzinha de azeite, é, o, a cebola bem picada, o alho picadinho, com o camarão junto, junto, é importante refogar todos juntos, não refogar um ou outro, tá bom? Refoga todos juntos, pode-se dar uma dose generosa de cachaça, tá? Uma dosezinha de cachaça, as pessoas que estão nos ouvindo, cristãos, que não, ou pessoas que não bebem, não tem problema, que o, o álcool evapora, tá bom? E aí, depois você vai acrescentar o molho, que molho é esse, chefe? Muito simples e fácil. Dois tomates maduros, uma colher de colorau, um, 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 um terço, um terço de uma cebola, tá bom? Com casca e tudo, dois dentes de alho, com casca. Oi? A gente escuta ainda. Então, mas, ferveu isso, ferveu isso numa panela, bate tudo no liquidificador, penera e já acrescenta dentro do camarão, que foi refogado. Lembra do jaraqui que nós fizemos? frito e tá ao lado? Acrescenta o jaraqui e já frito dentro desse molho. Infelizmente, não, as pessoas não estão podendo ver, né? Mas eu mandei as fotos, que ficou muito bonita. Estão vendo, sim, a imagem das fotos estão disponíveis para o nosso ouvinte que acompanha pela internet. Ah, tá bom, tá bom. Então, é só isso e sirva aqui na taberna vai ser servido com batata sotê. E combina com qual bebida? Jaraqui é o molho de camarão com batata sotê. Eu convido você, o Alex, eu, Gutierre, Gautierre. Gautierre, é. Gautierre. Chefe, combina com qual bebida esse prato? Ó, querida, olha só, eu acho que combina muito bem com o calor que nós temos com uma cerveja. pra quem bebe, eu particularmente não bebo. Então, por exemplo, a pessoa que bebe cai com uma cervejinha, eu, eu tomaria, comeria, perdão, comeria com uma limonada suíça. Que cairia muito bem também. Boa pedida. Ou, ou se você está acompanhado de uma dama, como a Thaís Gann, um vinho, um vinho branco, uma taça, entendeu? um chão donai, entendeu? Ou um espumante. Cai bem. Mal não faz, depende das intenções, né, chefe? É isso, já entendi o que você está passando pelo nosso ouvinte. De forma assentira, né, chefe? Eu já entendi. Depende da sua intenção. E você sabe, só, só um esclarecendo, o jaraqui, ele é, ele é rico em ômega 3, o cérebro. Poucas pessoas sabem disso, falam muito dos pescados, pescados, mas o jaraqui, ele é rico em ômega 3. O ouvinte aqui mandou mensagem pra gente, é o Roberto, ele disse que arrasou na receita de hoje, ele gostou bastante, mas também tem um correio deselegante, o nosso ouvinte, Luiz Heleno, por não gostar, disse, boa tarde, essa receita está fora de cogitação, camarão e jaraqui, horríveis. Ele não gosta, então, pra quem não gosta, passa adiante, passa a folha. A gente respeita, respeita, e, exemplo, se vir uma pessoa no meu restaurante e falar assim, eu adoro jaraqui, mas não quero camarão, eu faço jaraqui com molho, sem o camarão, entendendo, ou seja, a gente tenta agradar o mais possível o cliente. Aí, aí vai aquela dica, rapidamente, tá aí, de ar, o tempo está estourado mesmo, isso, sempre quando convidar alguém para a sua casa, pergunta, você come camarão? Você come jaraqui? Aí, você faz o jaraqui com camarão. Beijo, querida. 4h41, chefe Cláudio Procopio, muito obrigado pela sua participação, então, até a próxima quarta-feira com mais um quadro até o Tucupi, a sua participação ao vivo aqui com a gente, muito obrigado. tchau, querido, fica na paz. Tchau, tchau.